Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, nós resgatamos uma reportagem que mostra a importância de valorizar a alimentação saudável desde a infância. Por meio do projeto Educando com a Horta Escolar, um grupo de alunos de 5ª a 8ª séries da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção aprende na prática como elaborar uma horta limpa e ambientalmente sustentável. Veja esse trabalho realizado no município de Itacoari. Desde o mês de março de 2015, um grupo de 20 alunos de 5ª a 8ª série da Escola Nossa Senhora da Assunção, da localidade de Costa do Santa Cruz, em Itacoari, participa do projeto Educando com a Horta Escolar. O projeto visa a intervir na cultura alimentar e nutricional dos alunos com base no entendimento de que é possível promover a educação integral na comunidade escolar, incorporando a alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente sustentável como o eixo gerador da prática pedagógica. O objetivo nosso aqui, principal, é fazer com que os alunos entendam o que são os canteiros sustentáveis. Então, a gente traz eles para cá e eles pegam todo o projeto em si, desde o começo, desde a muda, quando vem para cá, desde o plantio, eles já sabem tudo o que tem que fazer, regar, limpam tudo, até, como vocês viram antes, até chegar na refeição deles. O corpo docente do Educandário tem constatado o fato de o projeto ser benéfico não apenas pelo resgate de técnicas agrícolas e pela promoção de uma alimentação sustentável em um ambiente essencialmente urbano, mas também pela conquista de outros valores, fundamentais para o processo de formação dos estudantes. Este trabalho se reflete também dentro da sala de aula, porque os alunos que fazem parte deste projeto, eles têm uma sociabilidade maior, eles têm um envolvimento com outras pessoas, a questão também de participarem da feira do produtor, então, eles são levados para fora do colégio, e isso reflete num crescimento, não só na parte pedagógica, mas das vivências que isso traz, e essas vivências são passadas por os outros que não fazem parte, porque nem todos fazem parte do projeto. E isso é refletido na sala de aula, se observa um crescimento na aprendizagem, no relacionamento, e é muito favorável, né? São alunos, assim, de uma idade de 12, 13 anos, são início da adolescência, e isso a gente percebe, assim, que eles vão tendo um gosto também por esse envolvimento de plantar, de colher, de vender, que eles fazem isso também nos dias que colhem aqui na escola, então, eles mesmos, a gente paga para eles mesmos, então, esse é um envolvimento, é uma grande aprendizagem. Vários dos alunos, desde que começaram conosco o projeto em março, não tinham a mínima noção do que era trabalhar com isso, ou com trabalhar com esses equipamentos, e vários deles agora chegam para nós e dizem, ah, eu aprendi na horta contigo lá, uma compostagem, eu fiz em casa, eles aprenderam a separar o lixo em casa, e vários deles também chegam e dizem sobre a horta também, eles fazem horta em casa, então, acho que é bastante gratificante você ver o esforço deles, né? E eles se dedicam mesmo, eles mesmos têm dias que nem sem eu pedir, eles vêm para cá, já sabem tudo que tem que fazer. Na horta totalmente orgânica, são cultivadas couves, alfaces, brócolis e repolhos, entre outros, que são consumidos por toda a comunidade escolar. Para a extensionista Ana Desconci, o conhecimento relacionado a este sistema de cultivo também é parte fundamental do processo de aprendizagem. Então, a gente trabalha algumas formas agroecológicas, algumas práticas agroecológicas, como as caudas repelentes, a aplicação de cascas de ovos de galinhas nas couves, né? Que, na teoria, a borboleta não coloca ovos onde tem ovos maiores que o dela. Então, isso acaba que a lagarta, né? Acaba não se desenvolvendo em grande quantidade na couve. No projeto horta escolar, tem várias etapas que os alunos trabalham. O pessoal faz a colheita, planta, faz a capina, faz a roçada. Mas acho que a parte mais legal de todas é quando a galera vem para o refeitório para fazer a refeição e para comer tudo aquilo que eles plantaram anteriormente. É ou não é, gurizada? Arroz, feijão, carne, salada. Alguma coisa que você aprendeu aqui que já levou para casa? Já. Você está fazendo o ar de casa? Já, eu já fiz uma. O que você plantou? Explica para nós. Eu plantei alface, cebola, pimentão. Na escola Nossa Senhora da Assunção, teoria e prática e métodos interdisciplinares de aprendizado dialogam fortemente com o firme propósito de que os ensinamentos adquiridos no educandário possam ser levados para além dos muros da escola. Aqui na horta é muito bom, né? Aí a gente aprende a limpar os canteiros, a semear as bandejas, para fazer as mudas, também a plantar. É muito bom aqui. Desde que tu começou, vamos dizer, esse trabalho, tu já tinha feito isso antes alguma vez na vida? Não. Como é que era? O dia a dia antes era aula normal? A aula normal. E o que que tu mais gosta de plantar, vamos dizer, e até de comer, que tu vê o resultado lá no teu dia a dia? É, basicamente as duas coisas, de plantar e comer também. A gente ajuda bastante lá, também lá, para a cozinha. E qual alimento que tu mais gosta? Alface e brócolis. E tu leva para tua casa alguma das coisas que tu aprende aqui? Tu já fez uma horta em casa? Já, já tenho uma horta em casa, já fiz. Já faz uns dois, três meses, já. E o que que tu tem mais? A gente tem, nós plantei uma alface, cebolinha, salsa, alface, tomate, só. É, é muito importante, assim, esse contato direto que os alunos têm, né, com essa alimentação saudável, porque é nessa fase da vida que eles adquirem os hábitos, né, então é importante desde cedo ter esse contato. E a horta também serve como uma forma, uma prática interdisciplinar. Então, a nível de escola, é muito importante ter esse relacionamento. A nossa escola hoje atende 200 crianças oriundas de todos os bairros da nossa cidade de Itacoari. A nossa escola, ela tem 23 anos em tempo integral, então o aluno vem 7 horas da manhã e retorna às 17 para casa. Eles chegam, eles recebem toda a alimentação, desde o café da manhã, né, até a janta. Então, eles têm o café da manhã, depois eles têm o lanche às 10, eles têm o almoço, o lanche às 14h30 e a janta, então, antes de ir embora. Esses alunos, eles têm uma carência bem grande, né, tanto afetiva quanto financeira. Então, eles, aqui a escola, né, junto com a instituição e a PD, também faz aquele lado da parceria, de levar a médico, enfim, toda a parte também da saúde a gente procura acompanhar. O trabalho, que teve início a partir do programa Mais Educação, é realizado por meio de diversas parcerias, entre elas a Embrapa, a Prefeitura, empresas privadas e a própria Emater, que garantem apoio em diversas etapas do processo. Evidentemente, os desafios são grandes, de acordo com a diretora, mas a maior recompensa é a satisfação por aquilo que está sendo conquistado. É porque a gente sente o gosto que eles têm por estar lá, né, e mesmo quando tem algum problema de chuva, alguma coisa assim, eles estão sempre procurando fazer alguma coisa em torno da horta, né, mesmo quando eles não têm condições de ir lá. E outra, não é só fazer a horta por fazer, eles tiveram cursos aqui, tiveram aula teórica com a Emater durante muito tempo, né, eles sabiam que aquele dia eles tinham três horas de aula teórica pra depois a prática, desde o que eles usam lá contra as pragas e tal, é tudo eles que fizeram aqui, né, tudo orgânico, foi tudo aulas teóricas primeiro, porque não é simplesmente uma horta, tu pegar uma enxada e ir lá e fazer uma horta, não. Tu tem toda uma parte teórica acima disso, até pra saber a época de plantio, a época de colheita, né, então, é isso. A CIDADE NO BRASIL